E aí amigos, mais um local maravilhoso em Aparecida do Norte, venha conhecer, venha aqui, né, é, conhecer esse local maravilhoso, devirta-se em Aparecida, aí tem os botecos aqui, botequinhos, se gosta de beber uma cervejinha, comer uma carne assada, aqui tem, tem o Rio Paraíba, né, se você gosta de pescar, vem aqui jogar, pescar aqui no Rio do Rio, tem local aqui, para as crianças brincar, tem o parquinho, as crianças podem jogar bola, esse gramado, tem o passeio a cavalo aqui também, tem bastante coisa, tem passeio de barco, amigos, aqui, de barco na beira do Rio, né, local para vocês, é, fazer um piquenique na beira do Rio, é bom demais dar conta, então, para a gente estar sempre mostrando esses locais bacanas aqui em Aparecida, a gente precisa de você, precisa da sua inscrição, e é de graça, beleza? Então, a gente pedimos para vocês, ajudar a gente, para, para vocês se inscreverem no canal, é preciso que você toque no sininho, né, e se inscreva mesmo, e se inscreva, toca no sininho mais, para receber mais notificações, e aquele like, né, aquele like para que a gente possa abrir o vídeo para mais pessoas, a gente possa alcançar mais pessoas bacanas, que nem você que encontrou nós aí, ou as pessoas podem encontrar a gente, através do seu like, beleza? Então, a gente está aí, continuando andando aqui, mostrando para vocês, né, esse local aqui de Aparecida, é pertinho da Feira Livre, gente, é pertinho, eu vou fazer o caminho, vou passando aqui, e vou levar vocês até na Feira Livre, lá em cima, para vocês verem, para vocês verem, e dar para vocês virem aqui, conhecer esse pedacinho de Aparecida, esse cantinho maravilhoso, olha a pessoa passando cavalo aqui, né, é, o, a pessoa não é muito, não conhece o animal, é, pega e puxa, né, vai, para a pessoa, para dar um passeio, a cavalo aqui, para dar um passeio aqui mesmo, o campo mesmo, né, gente? E a gente continua mostrando para vocês, tem barraquinha aqui, é, barraquinha de, de, é, ativo religioso, é, bastante coisinha que tem aqui, aqui, nesse canto aqui, tem barraquinha de bebida, né, tem um somzinho aqui, você gosta de som dançar um pouquinho, é aqui, gente, aqui é o lugar para você divertir, beleza? É bacana, e tem também o passeio de pônei, olha o pônei, também é um cavalinho, na charretinha, tem aqui para você tirar foto, é um passeinho, para o pessoal também dar uma voltinha aqui no campo, ter mais cavalo, para vocês poderem passear, e o Rio Paraíba, né, e eu também, né, gosto muito de mostrar para vocês, é, o Rio Paraíba foi aonde encontrar a nossa mãezinha querida, foi nas águas do Rio Paraíba, então, por isso, eu amo a Aparecida, por isso que eu amo essa cidade, e tenho o maior orgulho de mostrar para vocês as coisas de Aparecida, um local que você pode vir aqui divertir, né, aí a barraca ali, ó, pessoal ali, todo mundo feliz ali, comendo, bebendo, e aqui é a nossa mãezinha querida, né, é a capela de Nossa Senhora, aqui na beira do Rio, né, é um amigo nosso aí, é, eu tirei o som, né, porque dá a direita autórica das músicas, aqui do local, eu não pude deixar o som ao vivo, e nós viemos aqui pedir a bênção, mãezinha querida, dá-nos a bênção, mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida, que proteja todos esses nossos irmãos, que vêm até aqui, Aparecida, ver essa maravilha dessa cidade, e esse povo, é, bastante amigo, hospitaleiro, esperando sempre vocês virem aqui fazer a visita, é para vocês que fazem esse vídeo, e aí muitos devotos que vêm aqui, é, deixa sua fitinha, sua lembrança, que teve nesse local aqui de Aparecida, beleza, isso é bom demais dar conta, e se inscreva, se você não é inscrito, beleza, vamos aqui gente, andando, continuar nosso caminho, que eu vou levar você até na Feira Livre, lá Feira Livre de Aparecida, da Grandona, e aqui nós vamos passar na outra feira, aqui é a Feira de Fruta, beleza, e a gente, é, muitos não conhece, a gente gosta de mostrar os caminhos, mostrar os pontos de referência, né, e a gente tá passando aqui, nas ruas de Aparecida, nós gostamos de mostrar, aqui é o antigo Bar do Peixe, gente, aqui é o Bar do Peixe, não tem peixe frito aqui, você vem aqui, você que gosta, né, aqui, é, aqui é a barraca do Acarajé, aqui, vem mostrar pra vocês, as bancas das frutas, né, aqui ó, a barraca do Acarajé, é, quente e frio, gente, né, a cara velha, da Jossi, da Jossi, né, Acarajé, vem aqui comer Acarajé aqui, pimentado ou sem pimenta, beleza, é isso, aqui é bom demais, então nós vamos andar aqui na Feira Livre, mostrar pra vocês, né, a banca de peixe, né, a banca de peixe, é, olha gente, laranja, aqui é, é, vinte e quatro laranja por dez reais, aí no mercado você paga por quilo, quatro, quase cinco reais, o quilo da laranja aqui, vinte e quatro laranja por dez reais, pesa esse tanto laranja pra ver quanto que ele vai pagar no supermercado, né, a laranja pela, a laranja pocã, tudo é um preço só, né, pocã, vinte e quatro laranja por dez reais, duas duas é seis, mas se levar vinte e quatro, você paga dez, duas duas por dez, né, isso vai sair pra você por cinco reais a dúzia, né, e, e é muito bom demais, a gente tá passando aqui na Feira Livre, vou mostrar pra vocês, eu, essa Feira Livre, gente, os domingos, é só os domingos, é, vai até meio-dia, uma hora da tarde, ela tá aqui, depois eles vão embora, aí fica livre aqui pra você descer aqui pra fazer um passeio aqui embaixo, aí não tem mais a Feira Livre, então, a Feira Livre é todos os domingos, a, do meio-dia, a, dá, vai até meio-dia, tem uma hora, começa às seis horas da manhã, a banana, gente, ó, a dúzia, é a dúzia, não é quilo, né, por quilo, banana prata, três reais, né, dois, noventa e nove, três reais, a banana nica, é cinco reais a dúzia, ó, cinco reais a dúzia, quatro, noventa e nove, cinco reais, ninguém dá uns centavos, isso aí é pra enganar a gente, né, esse noventa e nove aí, né, gente, e a gente continua aqui, vamos, vamos andando, pra mostrar a, até a saída lá, pra vocês poderem vir, né, visitar esse local aqui, né, é, e vocês aí que compartilhem com os amigos, mandem a nossa vida pra outras pessoas, pra eles conhecerem os vídeos nossos, que a gente tá sempre aqui, Aparecida, querendo mostrar o melhor pra vocês, beleza? E a gente fica feliz de poder compartilhar esse trabalho, né, bacana aqui, que a gente faz em Aparecida, para mostrar pra vocês essa maravilha, beleza, gente? E agora, gente, pra gente chegar na feira livre de cima, chegamos aqui no final da feira, tem a banca de tempero aqui, aqui, olha, pra você ver, tem esse tuninho aqui, ó, ó, debaixo da linha do trem, esse tuninho, esse que é o caminho, gente, é esse o caminho, quando vocês vêm em Aparecida, procure o túnel, o tuninho, pra você sair, vir na feira livre, pra vir até aqui, nesse local aqui, que eu acabei de gravar pra vocês, né, é, a feira livre ali, ó, logo ali, a feira livre de Aparecida, vocês vêm aqui na feira livre e conhece esse ponto, só virar, é, pro lado do rio, você já vai ver esse tuninho aqui, fica nesse local aqui, em Aparecida, né, ó, ali tá o centro de atendimento ao turista, né, esse prédio azul, essa faixa azul branca, é, faixa azul, e do lado dele aqui, você vai ver o tuninho, né, o tuninho fica aqui do lado, eu vou mostrar também pra vocês aqui, gente, é, pessoal da breganha, vê as coisas da breganha aqui, ó, né, tem algum pessoal que põe o pano aqui, que tem umas coisinhas de breganha aqui, né, passando o ônibus na nossa frente aqui, beleza, né, os romeiros, e aqui tá a entrada do tuninho, ó, você vê a entrada do tuninho, né, pra você ir lá na, naquele ponto, lá embaixo, na beira do rio, pra você curtir aquela beleza que tá lá embaixo, beleza, gente? E a gente continua mostrando aqui, ó, você vê, tem algumas pessoas vendendo aqui, fazendo rolo, é, 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 breganha, feirinha da breganha, aí nosso amigo aqui, feliz, é, carrinho de churrasco, tem aqui, você vem comer um churrasco carne assado, carne de gato, né, não é brincadeira, é aqui, ó, meus amigos aí, né, trabalhando, lutando, buscando seu sustento, né, através do nosso irmão turista, que vem aqui, beleza? E a gente tá contando com vocês aí pra se inscrever no canal, tocar no sininho, dar um like, ajudar a gente, que a gente sempre tá aqui mostrando as coisinhas de aparecida, é, a gente mostrar tudo, né, tudo que tem aparecida, a gente tem que mostrar, então, esse meu trabalho, de mostrar tudo de aparecida, e daqui a gente tá vendo o Santuário Nacional, né, agradecendo a Nossa Senhora por nós poder mandar mais um vídeo aí pros nossos irmãos, que abençoe todos vocês aí, que acesse nossos vídeos, que comentem e compartilhem com os outros irmãos aí, para que nós possamos alcançar mais queridos irmãos em nossos vídeos aí, quem vem aparecida visitar, vem pra cá, vem conhecer esse pontinho aqui, esse cantinho aqui de aparecida, que muitos não conhecem, não visita porque não sabe, e o baiano tá mostrando aqui pra vocês, venha pra cá, e até o próximo vídeo, tchau galera, fui, fico com Deus, nós temos mais umas coisas pra mostrar pra vocês, viu, tchau! Tchau!